Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ela estava dormindo por volta das 5 horas da manhã e ouviu um barulho grande, um barulho estrondoso E quando ela foi ver o que era, ela viu que se tratava de um homem que havia sido jogado de cima da ponte Uma queda, Luiz, de aproximadamente 4 metros Mas segundo essa testemunha, esse homem ainda ficou agonizando por alguns minutos Mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo que a polícia chegasse Nós conversamos também com o delegado Fábio Silva Que vai falar um pouquinho sobre como foi encontrado esse corpo Inclusive, Luiz, a gente conversando com o delegado Ele informou que ainda não tinha a identificação desse corpo Tinha ali alguns documentos próximos, mas ele não sabe se de repente é dessa pessoa Ou se é de repente até mesmo das pessoas que cometeram esse crime De repente deixaram cair por ali Ou porque, assim, essa parte ali de baixo da ponte Tem muitas pessoas que acabam morando ali Então ele não sabe realmente de quem seria essa identidade Mas, olha, para a gente entender melhor O delegado Fábio Silva vai falar um pouquinho para a gente agora sobre essa situação A vítima foi jogada da ponte, né, por um carro A gente já tem algumas informações sobre o veículo que jogou a vítima, né E ela está com golpes de piteçado, de faca, né, na cabeça, por todo o corpo E também amarrada com uma corda pelo pescoço Então aqui foi o local de, como a gente chama na linguagem popular, de desova, né Então agora a gente está tentando ver se tem alguma identificação dela, né Foi fechado uns documentos aqui nessas proximidades Só que aqui é uma área de uso de drogas e tal Então a gente não tem como confirmar que essa documentação que foi encontrada é da vítima Ou até mesmo de um dos autores que deixou cair no momento de jogar o corpo Olha só, Luiz, depois que a gente conversou com o delegado Houve uma pessoa, porque assim, vários curiosos se foram ali na ponte para verificar Algumas pessoas olharam assim, ai, deixa eu ver se eu conheço E uma dessas pessoas acabou identificando como o Sandro, né E ele seria um flanelinha da Manaus Moderna A gente ainda não tem a confirmação se realmente é essa pessoa Mas as informações preliminares são essas de que seja esse suposto Sandro Identificado aí apenas como Sandro, flanelinha da Manaus Moderna Inclusive, conversando com os moradores ali da área Eles falaram que é uma área realmente de risco É uma área onde tem muita insegurança Onde eles saem de casa com medo mesmo de ser assaltado Com medo inclusive de não voltar para casa por conta dessa violência, né Que tem aí assolado, tem aumentado infelizmente na zona sul E não só na zona sul, mas em todas as zonas da capital A gente sabe que infelizmente tem aumentado aí a violência A gente vem acompanhando todas essas mortes violentas Que já são mais de 70 mortes Somente nesse início de ano Então realmente é muito preocupante A população está preocupada com toda essa situação Luiz, volto com você Muito obrigado Bárbara Mitoso, nossa querida Babi Olha só a situação, a que nível nossa capital amazonense está chegando Eu quero chamar sua atenção Porque esse não foi o único crime que aconteceu Não foi só hoje pela manhã O final de semana inteiro foi tomado pela violência aqui em Manaus Quero chamar sua atenção para uma troca de tiros Com a ROCAM que resultou, sabe no quê? Na morte de cinco Cinco camaradas Não foi uma só, meu povo Foi uma, duas, três, quatro Cinco mortes Tá certo? Aí vai ter gente que vai culpar a ROCAM, meu diretor Vai ter gente que vai culpar a ROCAM Os camaradas Estavam sendo perseguidos e atiraram contra a guarnição Aí, meu amigo, é pedir para ser velado Coloca na tela Em frente ao necrotério, familiares das vítimas choravam Desesperada, uma mãe tentou entrar no carro do IML para identificar o filho Cinco homens morreram depois de trocarem tiros com a polícia na noite desta sexta-feira Viaturas levaram suspeitos ao pronto-socorro 28 de agosto Em uma delas, é possível observar marcas de sangue dos baleados Os cinco deram entrada na unidade já sem vida De acordo com a ROCAM, a equipe de patrulhamento recebeu a informação Que integrantes de uma organização criminosa iriam invadir o território de um grupo rival Este veículo cinza foi avistado pelos policiais Uma perseguição iniciou na avenida Presidente Kennedy, na zona sul de Manaus O motorista do veículo perdeu o controle e colidiu Dentro do carro, estavam seis homens Cinco morreram e um conseguiu fugir Pelo menos cinco armas de fogo foram apreendidas pela equipe dos policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano O carro foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia No volante do carro, o adesivo de um justiceiro No distrito de polícia, viaturas da ROCAM que participaram da ocorrência apresentavam marcas de tiros Foi a informação que foram cinco corpos recolhidos Agora vão ser encaminhados para fazer exame de necrópsia E já vamos iniciar as investigações e a identificação dessas vítimas Entre os materiais apreendidos pela polícia estão cinco armas de fogo, munição e um colete à prova de balas Os corpos foram removidos do necrotério do hospital 28 de agosto E encaminhados à sede do Instituto Médico Legal na zona norte de Manaus Gisiel, coloca aqui na tela, sem o áudio para mim Isso, enche a tela agora para o povo de casa ver Enche a tela aí com os familiares, infelizmente, lamentando a morte dos entes queridos Dos entes queridos Essa vai ser a reação de muitas famílias aqui do estado do Amazonas Infelizmente, é o que a gente quer? Não é o que a gente quer Só que todos os dias a gente alerta a você pai, a você mãe Para que você possa saber que caminho o seu filho está tomando As decisões que ele está trazendo para a vida dele Porque, sabe, não é interesse nem da polícia E não há o interesse principalmente da imprensa Que essas cenas se repitam todos os dias aqui no estado e em Manaus Mas aí Quando a escolha do seu filho Enquanto a escolha do seu filho, do seu ente For entrar para o mundo do tráfego Ou para o mundo da criminalidade Essa cena vai continuar se repetindo Não tem outra, mãe Você é jovem Traz aqui para mim, Gisele Deixa eu falar com quem está em casa Com os jovens que estão em casa Você é jovem de 15 16 17 E até 18 anos Se você continuar Com esse pensamento De que o tráfico vai te dar Dinheiro Vai te dar casa Vai te dar carro Vai te dar uma felicidade Que você pensa que é eterna Se você continuar com esse pensamento É capaz de você nem aproveitar o dinheiro que você está ganhando Com esse mundo E a cena que seu pai tanto sonhou De ver você se formando De ver você trabalhando De ver você casando Nunca vai existir A única cena Que vai existir Se você escolher esse caminho É essa aqui Coloca com áudio Abre e coloca com áudio Aí para mim Volta para mim agora, Gisele É essa cena Que vai se repetir Meus sentimentos Com aquela mochila Com aquela bolsa térmica De quem vai entregar alguma coisa Só que a única coisa que eles entregam Lá na Redenção Lá no Bairro da Paz Lá no Iléia É o terror para a população Esses camaradas estão andando aí disfarçados de entregadores Mas eles estão fazendo arrastões Mas eles estão fazendo arrastões Lá naquela região Tá certo? Do Bairro da Paz Da Redenção Ali do Iléia Minha gente Então você preste atenção Porque nós já temos aí a placa Que é a placa NOM4F70 Qual é a placa, Luiz? N-O-M-4-F-70 Se você olhar e perceber que essa motocicleta está circulando próximo à sua rua Próximo à sua casa Entre em contato com a polícia Sabe por quê? Porque essa moto é roubada Essa moto é roubada E esses dois criminosos estão agindo ali na área do Iléia Bairro da Paz e também do Redenção Então, meu amigo Se você identificar qualquer um desses camaradas Já entra em contato com a polícia Sabe quem é? Sabe quem é? Já sabe que são malandro? Então, meu amigo Entre em contato com a polícia Denuncie Vamos tirar essa dupla aí Tá certo? Vamos tirar essa dupla de circulação Porque estão aterrorizando os moradores daquela área Tá certo? Agora deixa eu dizer uma coisa pra você Volta aqui comigo, Larry Deixa eu dizer uma coisa pra você A Samara Maciel vai trazer informações lá do CICC que ela está Que vai falar sobre a segurança durante o Carnaval Samara, muito bom dia, minha amiga Como é que vai ser essa situação aí da segurança durante esse período de Carnaval? Olá, Luiz Bom dia Muito bom dia pra você que está acompanhando o programa da Miri Então, o secretário de Segurança Pública Ressaltou que vai acontecer a mesma coisa que o ano passado Vai ser tudo no mesmo esquema Policiamento reforçado nas ruas Pra que o Carnaval de 2020 seja bem tranquilo Como foi o Carnaval de 2019 Luiz O secretário também destacou uma coisa muito importante Nós tivemos aí no início do ano uma onda de violências aqui no nosso estado Muitas mortes registradas O número de homicídios que tem assustado a população O secretário ressaltou que existem homens que estão na reserva E que a ideia é tirar esses homens da reserva Levar para o administrativo E esses que estão no administrativo Eles possam ir às ruas Pra ajudar aqueles que já estão Combatendo essa onda de violências Vale ressaltar também Ainda que o secretário falou aqui Durante a entrevista coletiva De que tudo isso que está acontecendo aqui na capital Eles estão já em planejamento Pra tomar o controle Assim como também as delegacias que ficam nos interiores aqui Como nós tivemos a confusão Lá no município de Nova Olinda do Norte E também muitas outras ações já estão sendo tomadas Pra que esse ano tudo possa ficar controlado Viu, Luiz? Muito obrigado, Samara Maciel Um grande abraço, bom trabalho pra você Agora vem cá comigo Importantíssima essa atitude da Secretaria de Segurança Pública Vale ressaltar que a gente está aqui pra fazer cobrança E toda vez que houver esse tipo de situação Aqui em Manaus Descontrolada Dá pra chamar de descontrolada sim Porque são 78 mortes em todo o estado do Amazonas Em menos de 20 dias Porque não começou de ontem pra hoje Não começou de ontem pra hoje Então são 78 mortes Nós vamos bater o recorde do mês de janeiro do ano passado Vale ressaltar que a maioria das mortes É por envolvimento com o tráfico de drogas Mas infelizmente números são números Que comprovam que essa situação está complicada Tá certo? Agora olha só Aí você diz o seguinte Luiz, parou? Parou nada Mais um homicídio aconteceu na cidade de Manaus Dessa vez a vítima Um jovem de 21 anos de idade Lá no bairro do Coroado Coloca na tela pra mim Leonardo Gabriel Pedrosa De 21 anos foi assassinado na tarde do sábado O jovem ultimamente trabalhava em uma panificadora Mas já tinha diversas passagens pela polícia O crime aconteceu na rua Ouro Preto Aqui no Coroado 3 Segundo testemunhas Homens chegaram em um carro de modelo ainda não identificado Desceram e dispararam três vezes contra a vítima Dois tiros pegaram no tórax e um no rosto O rapaz foi trazido aqui para o SPA do Coroado Mas não resistiu Foi informado pra gente que um elemento tinha sido alvejado Com disparo de arma de fogo na rua Ouro Preto E que deu entrada aqui no SPA do Coroado Nós viemos verificar a situação da vítima Que tinha chegado a óbito no local Retornamos ao local do fato Na rua Ouro Preto Fizemos alguns levantamentos Alguma informação para passar para a polícia judiciária No SPA A família que estava desolada Aguardou a liberação do corpo E não quis falar com a imprensa Na hora da remoção O clima ficou tenso Parentes e amigos tentaram impedir a nossa equipe de filmar O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal E agora a delegacia especializada em homicídios e sequestros Vai investigar a autoria e a motivação do crime Nós lamentamos, tá Nossos sentimentos à família Mas a gente não pode deixar de dar informação O camarada não pagou pelo que ele vinha fazendo hoje Ele estava trabalhando normal Ele pagou pelo passado dele Tá certo? Meu Deus Já já Eu trago mais informações E ó Essa pessoa que está passando por aí Eu vou revelar amanhã O aniversário de um ano Do programa Anamia Não sai daí Eu volto já É jogo rápido Eu vou revelar amanhã 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 Obrigado.